Música Presidente da República, o governador, Rucina Santolo, confirmado se participa e a cerimônia possê Presidente da República eleito. Ministra Negócio Estrangeiro na cooperação, Adalziza Magno, já foi e participa reunião, Conselho Ministro e Palácio Governo, quarta semana, informa. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no primeiro-ministro, Taur Matangruac, foi na convite para homólogo, Cira e Portugal, Austrália, China, América, Nova Zelândia, no mosto nação Cidacielo, no Dadaunê, na Santolo, confirmado se participa e a cerimônia após ser Presidente da República eleito, José Manuel Ramos Horta, na celebração Tinan Ruanulo Restauração Independência. Presidente da República atual, a minha, se convida, homólogo Rússia e Indonésia, Portugal, a governadora Austrália, a presidente China, a presidente América, a secretária-geral das Nações Unidas. A Rússia é o primeiro-ministro, o homólogo de Portugal, o primeiro-ministro de Azean Tomac, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro da Austrália, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, o primeiro-ministro do Fiji, o Vanuatu, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro do Cplp, a Azean, o Cplp. Depois, o Cmenê, o primeiro-ministro do Cplp, o secretário-geral da Azean, o secretário-executivo do Cplp, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro da Austrália, o primeiro-ministro da União Europeia, o primeiro-ministro do Cplp, o primeiro-ministro da Azean. Portanto, e há uma resposta a Tomai, mas que o presidente da República, Portugal, não é a Tina Cotker, em novembro, não é a Tomai. Depois, o governador-geral da Austrália, a União, provavelmente sem maio, mas dependemos, também será em relação à Austrália de 21 de maio. Mas se ser mais, ela tem que arranjar logística para cá, não é a ser velha filha que era. Portanto, o ministro do Cplp, o ministro da União Europeia, não é a informação que a gente vai ter. Antes de ter, o presidente-eleito José Manuel Ramos Orta-Mosch, haruka o convite informal da diplomata Syrah, Rússia Azean, a participar da cerimônia Posse-NBC Halau e Haloron Sanolú Recensia Fulam Maio e Ratacitolo. Bem-vindos, Ximenes, Agostinho da Costa, GMN.